Fala, Léo! Muito obrigado, meu povo, por essa bela caminhada que rasgou a cidade e fez bonito. Eu quero agradecer a Deus por permitir que isso tudo aqui aconteça. Milhares de pessoas caminharam pela paz com Léo e Ricardo numa manifestação que reuniu os santamarenses de todas as idades. Crenças, ideologias. Parabéns, Léo! A verdade é só nenhuma, Santo Amaro não tem lado. Todos os santamarens já nascem abençoados. Santo Amaro tá bonita, quem fez é quem fica. Não importa o que outro diga, o trabalho tem que continuar. O trabalho tem que continuar. Faz um Lady Léo! Faz um Lady Léo!